Cíntia mora nessa casa simples com duas crianças e o marido. O Caio, o terceiro filho, pode chegar a qualquer momento e ainda faltam itens importantes para completar o enxoval. Parte do dinheiro que cairia do Bolsa Família seria usado com esse objetivo, mas a quantia de quase mil reais simplesmente desapareceu. Era o dinheiro que eu ia terminar de comprar o negócio do enxoval, ia comprar a fralda, ia comprar o negócio de maternidade, ia dar um encaminhamento bom no que estava faltando para o neném. Mas e agora? Sem o dinheiro? E agora como é que fica o mês de outubro? A dona de casa recebe o benefício do governo federal destinado a famílias de baixa renda há cerca de um ano. Ela conta que nunca recebeu o cartão definitivo com o chip e que só consegue fazer o saque em uma única agência bancária no setor Garavelo. O cartão original nunca chegou, aí o que chegou foi um cartão provisório, sem chip, porque eu nunca vi cartão sem chip, e eu nunca saquei em local nenhum com esse cartão. Aí pedi para desbloquear o Caixa Tem, porque eu também passei um tempo sem telefone, pedi para desbloquear o Caixa Tem, a moça disse que desbloqueou e não desbloqueou, e o dinheiro só mostra que o dinheiro caiu, mas não tem o dinheiro na minha conta, só mostra a notificação. Aí eu tenho que toda vez sacar, retirar o dinheiro na caixa, na caixa do Garavelo, na agência do Garavelo. No dia 25 de setembro, data em que cairia o benefício do Bolsa Família, o marido da Cíntia veio até aqui a essa agência para fazer a retirada do dinheiro. Mas no momento em que ele consultou o saldo, veio a surpresa, o valor estava zerado. Ele então chamou a mulher que veio até aqui à agência e conversou com o funcionário. Esse funcionário, segundo ela, conseguiu a informação de que o saque tinha sido feito no mesmo dia, horas antes, na cidade de Trindade. O gerente mexeu lá, botou todos os códigos dele, aí o gerente falou, não, foi pago mesmo, em Trindade, às sete horas da manhã, numa sala de conveniência. E o que é sala de conveniência? Aí ele pegou, ficou conversando lá com o rapaz, só pediu para me levar para dentro e fazer uma contestação. Somente isso. Camila é vizinha da Cíntia. Ela soube sobre o que aconteceu com a amiga e ficou de olho para que assim que o benefício caísse, fosse retirado. Não deu tempo. Eu recebi às quatro horas da manhã uma notificação que eu tinha feito um pix para um rapaz e eu estava dormindo. E aí, quando foi, eu olhei no meu aplicativo lá, não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando foi na segunda-feira, porque no sábado a caixa não abre, na segunda-feira eu fui, fiz o boletim de ocorrência e fui na caixa. Chegando na caixa, a moça falou para mim, pegou meu telefone, falou para mim que ia fazer a contestação pelo meu telefone. Aí ela falou para mim que até três dias úteis eles iam reembolsar o meu dinheiro. Só que aí, meu caixa tem bloqueou. Eu não consigo ter acesso, não consigo ter nada, não consigo olhar nada no caixa tem e até hoje o reembolso não foi feito. Essa mensagem que chegou no celular da Camila mostra a notificação informando sobre o pix no valor de 900 reais, feito para um homem. Por causa do possível golpe, ela está vivendo com a ajuda de conhecidos. Algumas pessoas me ajudaram com alguns alimentos, algumas coisas, mas as contas da gente mesmo, que a gente faz contando com o valor que vai cair, a gente não consegue pagar. Tanto Cíntia quanto Camila aguardam uma resposta do banco que abriu contestações a respeito das movimentações. As duas também registraram um boletim de ocorrência no 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. O caso é investigado como estelionato. A gente vai buscar localizar quem foram os autores que fizeram a subtração e os destinatários dos valores que foram transferidos das contas das vítimas para poder fechar a conduta criminal. Eu espero que seja bem investigado, porque tem o local, tem a data, tem o horário, tem o terminal, fala que é uma sala de conveniência, tem o horário de tudo e também eu não sou a primeira, não foi só eu. Igual eu cheguei lá na delegacia, a mulher virou e falou assim, infelizmente você não é a primeira e eu acho que não vai ser a última.